No Japão, em mais um dia da cúpula do G20, grupo de países com as maiores economias do mundo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron e com o presidente americano Donald Trump. Em encontro reservado, o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre parcerias. Nós estamos à disposição para conversar com o Trump, de modo que possamos fazer parcerias e desenvolver com o nosso país. Os dois presidentes também trataram do apoio dos Estados Unidos para a adesão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A inclusão no grupo de 36 países significa porta de entrada para novos investimentos por aqui. E num encontro informal, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois trataram sobre questões de defesa e a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa e falaram sobre meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a presença do Brasil no Acordo de Paris e convidou o francês para uma visita especialmente à região amazônica, onde, segundo o presidente, é possível aliar preservação com desenvolvimento. No Japão também foi momento de reunir o BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil preside o BRICS. Essa reunião ajudará a conhecer melhor nossas posições sobre temas da agenda do G20 e facilitará a busca de convergências entre nós. E no G20, o presidente Jair Bolsonaro participou das primeiras reuniões com as maiores economias do mundo. Temas como economia digital e inovação estão sendo tratados. Comércio e meio ambiente, considerados mais delicados, também fizeram parte dos diálogos.